Nós vamos começar pegando do alto da sobrancelha, desde aqui da frente até aqui atrás, que vai ficar um quadradinho aqui, meio afunilado. Dividi em duas partes e aqui eu vou começar a tirar uma mecha bem fina de uma lateral e levar para outra mecha do outro lado oposto. A mesma coisa deste lado. Eu estou tirando uma mecha fina do lado esquerdo e vou levar para a mecha mais grossa do lado direito. Então, ela fica cruzada desta forma. Essas mechas fininhas, você pode passar uma cera. Para ela ficar bem definida. Então, olha, de novo, estou tirando uma mecha fininha do lado direito. Vou passar um pouco de cera na mão, passo aqui na mechinha. Eu vou segurar com o dedão essa mecha aqui em cima e vou trazer lá da frente uma outra mecha que vai ser a embutida. Esta mecha que eu trouxe lá da frente, eu vou passar por baixo desta do dedão e vou levá-la até o lado oposto de onde eu tirei. A mechinha fina vou soltar. Agora, o outro lado. Vou tirar uma mecha fininha do lado esquerdo, sustento ela no dedão, peguei um pouquinho de cera na mão e vou passar nessa mechinha para ela ficar mais definida, trago a mecha que eu vou embutir de lá da frente, peiteio direitinho, vou passar por baixo desta mecha que está aqui fininha no dedão e vou juntar do lado oposto. E a mecha fininha eu vou soltar. Voltando para o outro lado aqui, o direito, vou pegar uma mecha fina, passar um pouco de cera para ela ficar definida. Você pode passar um gel também ou até mesmo água. Sustento no dedão. Agora, vou trazer a mecha fina anterior, já coloco ela, posiciono lá do lado oposto, trago a mecha que vai ser embutida e vou colocar junto com a outra mechinha no lado oposto. Sempre levando uma mecha do lado esquerdo, colocando do direito e do lado direito do esquerdo. Esta mechinha vai ser solta. Agora, do outro lado, vou separar uma mecha fininha, sustento aqui, apoio ela aqui no meu dedão, vou passar um pouquinho de cera. Agora, eu trago a mechinha solta por baixo desta do dedão e vou colocá-la lá do lado oposto. Então, eu estou tirando ela do lado esquerdo, vou jogar para a mecha, para o conjunto de mechas do lado direito. Trago a mecha que vai ser embutida, estou pegando esta mecha do lado esquerdo e vou juntar com as mechas do lado direito. Esta mechinha que eu estou sustentando no dedão, solto. Mais uma vez, peguei uma mecha pequenininha, sustento no dedão, serinha, vou pegar a mecha fina anterior e trazer para o lado oposto. De novo, pego mais uma mecha lá da frente, penteio, e vou trazer também por baixo da mechinha que eu estou sustentando no dedão, para o lado oposto. Solto a mecha fininha. Então, eu estarei sempre com duas mechas na mão e duas mechas soltas, finas, uma de cada lado. Do outro lado, agora, a mecha fininha sustentando no dedão. Por baixo dela, eu pego a mecha fina anterior. Novamente, eu trago uma mecha lá da frente que vai ser embutida. Também por baixo da mecha fininha que está no dedão, vou levar para o lado oposto e soltar a mechinha. Vamos fazer mais uma vez do outro lado? A partir daqui, eu não vou embutir de lá da frente, porque eu quero esses cabelos aqui soltos. Mas aqui, continua quase a mesma coisa, ó. Eu vou pegar uma mecha fininha, sustentar no dedão, vou pegar a mechinha fina anterior e trazer para o lado oposto. E agora, ao invés de eu trazer de lá da frente, eu vou pegar uma mecha mais grossa daqui mesmo e vou passar para o lado oposto. Soltei a mecha fininha. Agora, do lado de cá, vamos fazer igual? Eu vou pegar a mecha fininha, sustentar no dedão. A mecha fina anterior, eu trago para o lado oposto, sempre embaixo da mecha fininha que eu soltei agora. Pego a mecha mais grossa, também levo para o lado oposto. E solto essa mecha fininha aqui. Vamos fazer mais uma vez lá do outro lado. Elas vão ficar te atrapalhando, gente. Se você quiser, pode colocar uma presilha aqui, para você sustentar ela aqui. Então, é uma mecha fininha, que eu vou colocar no dedão. Vou pegar a mecha fina anterior, trazer para o lado oposto. E uma mecha mais grossa, também para o lado oposto. Esta mecha fininha, eu solto. E eu vou fazendo isso até a altura que eu quiser, até onde eu quiser terminar essa trança. Uma mecha fininha, sustento no dedão. A mecha anterior, trago para o lado oposto, por baixo desta. E uma mecha mais grossa, também para o lado oposto. E esta, eu volto aqui. Para mim, já está bom nesta altura. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar as duas últimas mechas, ao invés de trazer por cima, eu vou trazer por baixo. Eu trago por baixo para o lado oposto. E trago por baixo para o lado oposto. E aqui, eu vou dar mais uma passada, só para firmar. Mais uma passada para firmar. E agora, eu já posso prender no elástico de silicone. Aqui, você pode colocar o cabelo ou um adorno que você goste. Eu gosto dessas latinhas aqui, ó. Eu acho bem bonito. Estes arquinhos laterais, você pode deixar eles assim, justinhos. Ou você pode folgar, puxando o arco todo. Para dar mais um charme na sua trança. E aparecer mais estes arquinhos laterais. E assim fica a nossa trancinha de hoje. Super charmosa. E muito obrigada por assistir. Um beijo grande para todos vocês. Não se esqueçam. Curtam, compartilhem. E deixem um comentário aqui embaixo, se você gostou. Se você quer uma boneca como esta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link para você adquirir a sua. É uma boneca com bastante cabelo. Pode usar o Babyliss, a chapinha de frisar. Até a próxima! Tchau, tchau!